Vem silêncio pessoal! Vem dar risada, vem se divertir com o Palhaço Tchutchuco! Amanhã, sexta-feira, 27 de julho, projeto Sexta em Cena apresenta... Palhaço Tchutchuco em Peripécias, o espetáculo! É, ali no Nanicos Circo, em Guarulhos, fica na rua José Ferreira de Souza, número 23. Então amanhã, sexta-feira, dia 27 de julho, às 8 horas da noite, eu, Palhaço Tchutchuco, farei meu espetáculo lá. E a entrada é ao chapéu! É riso garantido para todas as idades, de 0 a 180 anos, Odin Gatinhana Caducano, beleza? Espero vocês lá! Tchau, tchau!